Duas atualizações aconteceram no CS2 durante os últimos dias, uma no dia 18 e uma pouco antes no dia 13 E essas atualizações mexeram em algumas skins do game Nós vamos analisar aí uma lista completa das principais skins que foram alteradas nesses últimos updates do CS2 E vamos tentar entender um pouco mais também o que está acontecendo no mercado Bom, então skins que melhoraram nesse update, a M4A4 Spider Lily ficou bem mais brilhante O mesmo aconteceu com a M4A4 Air Force, que parece que está mais brilhante De Anatomic Aloy parece que ela foi nerfada, né, na questão de brilho, na parte laranja Alp Desert Hydra, muita gente estava reclamando dessa WP E aparentemente ela ficou mais brilhante, principalmente nas versões com maior desgaste Mas o Black Scope da Desert Hydra parece que a Valve não está afim de consertar Na verdade tem muita coisa que parece que a Valve está adiando, né Outro update é na WP Duality, que parece que perdeu um pouco de saturação Essa MAC tem Gold Brick, parece que ficou um pouco mais colorida E a Valve mexeu novamente nessa Black Tie, essa luva Que vira e mexe, a Valve mexe, acho que já é a terceira vez que eles resolvem colocar o dedo aí Agora o branco ficou mais branco Porém muitos problemas ainda estão para ser consertados Como o Hobbit postou nesse Twitter aqui, um conhecedor de skins A Valve não está consertando os stickers nas AK-47 Percebam ali que o sticker da madeira no CS2 ele fica com um pedaço desaparecendo, né Tipo, cortado, se vocês compararem aqui do CSGO para o CS2 o sticker da madeira Perde ali uma porcentagem do sticker que desaparece no buraco da AK-47 E bom, obviamente que não vão ser detalhes estéticos e updates em skins Que vão fazer a player base do CS2 aumentar Na realidade, mais de uma vez, a gente já entendeu aqui nesses vídeos do canal Analisando o mercado de skins Que é um vídeo que eu posto uma vez por semana aqui Que para o CS2 voltar a ter novos players se conectando A gente precisa de um conjunto de fatores Então, um gameplay perfeito Isso a gente consegue alcançar se a Valve decidir Atalizar o jogo toda semana Consertando os problemas que eles encontrarem Que os players reportarem A gente precisa de atualizações que tragam novidades ao game Então, por exemplo, a nova Dungeon Zone Ou um novo modo de jogo Seria muito interessante Uma operação ou uma caixa Obviamente, traria novos players para o CS2 E bom, alguns outros traders e colecionadores concordam com esses pensamentos Vamos ver o que o Xmercy está falando no Twitter dele recentemente Eu acho que é muito interessante a gente chegar aqui E traduzir o último post do Xmercy Para a gente aprender um pouquinho E como sempre, o Xmercy posta em inglês Mas aqui no canal a gente traz uma tradução perfeita para vocês E depois confere o episódio do Xmercy no top 10 aí Que o inventário dele é absurdo Ano que vem a gente vai tentar descobrir O Xmercy falou aqui para a gente que Dezembro é a melhor oportunidade Depois do lancemento oficial Para bombar o jogo Né? Antes do primeiro major lá em 2024 Porque historicamente Dezembro é um mês que o CS2 Tem um grande crescimento na base de jogadores Bom, o Xmercy está AFK no Twitter Porque ele está de férias É... E ele está esperando uma jogada da Valve no CS2 De acordo com o Xmercy Falta alguns dias E ele espera que eles A Valve Não percam outra chance O que é que falta alguns dias, galera? O Natal está logo aí Quem lembra das galinhas natalinas do CS? A gente poderia ter novamente Uma grande atualização de Natal Agora vendo tudo o que seria possível fazer Na Cersei 2 Porque assim A questão de customização de mapas Na Cersei 2 É outra história, entendeu? E bom, realmente Os meses de dezembro Costumam ser bons meses De crescimento aí Para a player base do CSGO Mas o que eu acho Que está acontecendo no mercado agora Já resumindo a situação para vocês É que chegamos num pico A 1 milhão e 800 mil players Se conectando, né? No CS2 Estamos agora chegando no máximo A 1 milhão e 100 1 milhão e 200 mil E essa queda na player base Fez com que muitas skins Perdessem de 20% a 30% Do seu valor Durante os últimos 3 meses Portanto, daqui para frente A gente pode pensar Em dois cenários Na minha opinião O primeiro cenário Seria as skins Continuarem Nessa flatline Nessa linha reta Sem se recuperarem Possivelmente com uma volatilidade Para baixo, né? Até mesmo caindo um pouco de preço E a segunda possibilidade Caso a Valve adicione algo No CS2 Seja uma nova operação Uma nova caixa Um novo modo de jogo Um novo Danger Zone Aí sim eu vejo as skins Com um potencial de valorização Bem próximo Para tomar decisões Em um curto prazo Se eu compro ou não Compro uma skin Ou quanto que eu devo pagar nela Eu estou utilizando Dois index Que eu sempre passo aqui Para vocês O eSport 300 Que é uma coletânea De 300 skins Uma data base aqui Que calcula o preço Delas automaticamente Então lá no pico De 1 milhão e 800 mil Player se conectando Essas 300 skins Estavam custando Aproximadamente 47 mil dólares Tá? O pico foi 47 mil dólares Trazendo isso para reais Com o dólar hoje 4 e 90 Nós tivemos aí 230 mil reais Essas 300 skins juntas Esse número caiu De 47 mil dólares Para 31 mil e 500 dólares Hoje Que seria mais ou menos 154 mil reais Então um rombo De mais de 30% Nessas 300 skins aleatórias Que são skins líquidas Desse index Por que que eu gosto Daquele index? Galera a gente tem que entender Que ele realmente pode trazer Uma precisão muito grande Para a direção Que o mercado está indo Assim como por exemplo O SP500 Um index de 500 ativos Que a galera no mundo inteiro Utiliza para entender Onde que está o mercado Se o mercado está subindo Se o mercado está caindo E a competição Digamos assim Que é o Price Empire Criou um index Chamado Price Empire 301 Que nesse pico Que basicamente Além do market cap Geral das skins de CS Que é fornecido aqui Para a gente Com dados como Um market cap total Aqui de 4 bilhões E 276 mil dólares No pico E no momento Quase que 3 bilhões A gente consegue ver aí O mesmo declínio De 30% no mercado E querendo entender Um pouco mais aqui A gente tem um index Que é basicamente Uma cópia Daquele do eSport Então no pico Estava aqui 50 mil dólares E agora está 31 Os caras meio que copiaram E fizeram um pouco Mais bem feito Porque você pode entender Quais são Esses 300 itens líquidos Que o site basicamente Tem uma data base Em tempo real Calculando aqui O valor de todos eles Como um conjunto E mostrando para você Em um gráfico Uma linha do tempo Esse site está indo Um pouco além Eles criaram um index Também para Dopplers Para stickers De um certo ano Para skins Low, mid e high tier Olha só A gente consegue ver aqui Como é que está Durante os últimos meses O preço de todas as facas Dopplers E gemadopplers E gemadopplers Como um conjunto Olha só que legal Isso daqui É inovador Ao mesmo tempo Indexes da comunidade Vão ser algo Que em breve Vai ser possível Eu vou criar um index Para vocês poderem acompanhar Algumas skins diferentes E entender Em tempo real Como é que o mercado Vai se comportar E bom, agora Como é que está A minha rotina Como um trader De skins CS Como foi a última semana Como vocês podem ver Comprei muitas skins líquidas Que estão no meu inventário Onde eu recebo elas E depois acabo vendendo E apesar de Durante esses últimos 30 dias aqui As skins estarem No verde Algumas aqui ó 10%, 15% Eu só compro skins líquidas E geralmente skins boas Fáceis de se vender Só que assim Nos últimos 7 dias Já não está tão bonito assim Tem facas caindo 10% Nas últimas 24 horas Tem facas caindo 2% 2,50% 3,70% Mas então assim Se eu ficar me preocupando O dia inteiro E olhando o preço Das skins Fissurado Eu vou surtar Então eu recomendo A todos vocês No momento Ao dar as suas skins E terem um pouco de paciência Se você quiser vender Vender para um valor próximo Aquilo que você comprou Mas também não se desespere Se você vai ter um prejuízo Ao vender as suas skins Porque é uma skin Quando você compra ela Você não tem nenhuma garantia Que no futuro Você vai conseguir vender Por mais E às vezes Segurar um item Por um certo tempo É quase que uma aposta Você pode Depois de usar ele Por um mês Vender E ter um lucro Ou você pode vender E ter um pequeno prejuízo Dependendo do momento do mercado Como disse o grande Xmercy Em um outro vídeo Analisando o mercado De skins aqui Dessa vez Em inglês mesmo Para vocês começarem A aprender um pouquinho Items incestual Are not stocks They are play skins Os itens Os itens não são ativos Do mercado financeiro Elas são apenas skins Para armas Não significa que você Não pode investir em skins De CS2 Você pode Tá? Muita gente faz Mas no fim do dia Elas são apenas skins Elas são apenas Itens virtuais E camuflagens Para os nossos itens Não é como se elas Tivessem Uma real utilidade No mundo Então É de se entender Quando um item desse Acaba perdendo o seu valor Pelo menos a gente tá num mercado Que a gente consegue Vender as nossas skins A gente não tá Num valorante Num LOL da vida Que você compra lá Uma skin E tchau Seu dinheiro Portanto Esse é o melhor mercado Que eu já vi Em questão de Camuflagens digitais Ou de Itens intangíveis Virtuais De pixels Muito melhor do que O mercado de NFTs Muito melhor do que Todos os outros jogos Que eu conheço Que tenham cosméticos E dependendo Do momento Bom Demais Para se investir Assim Como alguns Criptoativos Como algumas Criptomoedas Que já se provaram Muito boas Ao longo dos anos Me diz aí nos comentários O que mais que você Quer saber a respeito Do mercado de skins Que eu trago pra vocês Aqui no YouTube De graça A gente se vê na próxima Tamo junto Falou